Ele é especialista em esquizofrenia, a plateia toda, não, não, não se anunciar, é o psiquiatra Rodrigo Bressan, por favor Rodrigo. Rodrigo é Ph.D. pelo King's College de Londres em Neurociências, é professor do Departamento de Psiquiatria da Unifesp. Como é que começou o seu interesse? Dizem que de médico, poeta e louco, todos nós temos um pouco. Você, de médico, já tem muito. Tem um pouquinho de louco também? Então, essa era a parte que eu não queria contar. Você começou por... Então não conta. Não, brincadeira. Na verdade, assim, quando eu comecei a faculdade, eu era dessas pessoas que se interessavam por tudo. Tinha uma coisa que eu achava que psiquiatra era uma coisa chique, intelectual e tal. Mas quando eu entrei na faculdade, eu me interessei por tudo. E na minha faculdade, na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, a cirurgia era um lugar muito legal, muito acadêmico. E aí eu entrei nessa história de ser cirurgião, comecei a fazer trabalhos com o grupo de cirurgia que tinha lá. E chegou no fim, assim, da minha faculdade, eu ia prestar residência e falei, não sei bem o que eu vou prestar. E aí eu acabei prestando cirurgia na USP, na Santa Casa. E aí na Paulista eu falei, quer saber, eu acho que eu vou prestar psiquiatria. Por quê? Não sei, a psiquiatria da Santa Casa não era tão legal, eu não tinha uma informação tão boa. E aí eu acabei prestando e aí eu entrei em todas. Entrei em cirurgia e entrei em psiquiatria. E você é cirurgião também? Não, então eu entrei na residência e falei, ah, estou muito na dúvida, quer saber? Eu entrei jovem na faculdade, acho melhor eu ir para o exército. E o exército me chamou, aí eu falei, eu vou ficar um ano no exército. Aí eu fiquei um ano no exército pensando, né? E fui para a psiquiatria do exército, uma escola incrível, você pode imaginar. É bom, claro que sim. Não, eu perguntei para você porque, claro, o Freud só criou a psicanálise pelo fato de ser absolutamente neurótico, né? Quer dizer, uma coisa, uma coisa às vezes chama a outra, ele começou a fazer testes nele mesmo, né? E no chefão dele que também era neurótico, só que não reconhecia. Agora, como é que você define para um leigo a esquizofrenia? Então, a esquizofrenia é uma psicose, né? O que é a psicose? Ela cursa com alterações do pensamento. Então, a pessoa passa a ter ideias ou crenças diferentes das usuais. Eu acho que essas câmeras todas estão me divulgando para o Brasil inteiro. No caso, pode ser verdade. Mas as pessoas... Para todos os planetas do universo. Para todos os planetas do universo. E ou que os professores estão atrás de mim, estão conspirando contra mim. O professor fez tal coisa, é um significado específico comigo. A televisão está mandando mensagens cifradas para mim. Eu tenho a sensação de que as pessoas leem o meu pensamento. E é sempre uma coisa assim, conspiratória? Não necessariamente. É muito comum que seja conspiratória, persecutória. Mas ocorre da pessoa ter delírios de ciúmes. Então, está acontecendo que alguém... A minha mulher está me traindo. Ou situações de que eu acho que eu tenho uma relação específica com Deus. Ou com alguma divindade. Eu tenho um poder especial. E no caso dos ciúmes, isso pode levar, inclusive, ao homicídio? Porque, geralmente, a esquizofrenia não tem uma característica de violência, né? Isso. Mas pode em casos específicos? Então, pode. Por quê? E isso é importante de entender. Porque as ideias são distorcidas, mas o nível de crença que a pessoa tem é total. Então, se você for argumentar, a sua mulher não está te traindo, o professor não está te perseguindo, a pessoa é totalmente refratária à argumentação. Ela sabe que aquilo está acontecendo. Então, a lógica perde todo o sentido para ela. Então, em alguns momentos, alguém que está agudamente psicótico, uma fase bem intensa, pode cometer, assim, um crime se ela se sentir, por exemplo, ameaçada. Então, eu achei que ele ia fazer alguma coisa comigo e eu o ataquei. Agora, Rodrigo, você falou aí nessa coisa persecutória, né? Isso não é também chamado de paranoia, não? Sim, sim. Quer dizer que o esquizofrênico pode... é necessariamente paranoico? Necessariamente não, mas é frequentemente. É frequentemente. Exatamente, exatamente. Agora, uma coisa que eu nunca entendi é o seguinte. Com remédio, você consegue um equilíbrio no esquizofrênico. Claro. E parece que... Tinham teorias antigas de que o amor era um fator muito importante na cura da esquizofrenia. Alguém dedicado, apaixonado mesmo por você, que isso mudava, interferia no comportamento do esquizofrênico. Até que ponto é verdade isso? Então, bom... A esquizofrenia é uma doença. Tem uma alteração cerebral. E aí, tem medicações que agem na ela. Claro. O amor ajuda? Ajuda. Não, porque eu estou... Mas não cura. Pois é. Porque, se não me falha a memória, tem uma francesa que chegou a criar um instituto que era... Não tem essa história ou eu estou... Tem, tem essa história, sim. E, na verdade, com esquizofrenia tem mil histórias. Dietas e banhos... Mas o que resolve é o remedinho, né? Então, o remédio, ele é fundamental. É condição necessária para você tratar bem a pessoa, mas não é suficiente para muitos casos. Então, você usa outras modalidades terapêuticas. Por exemplo? Terapia ocupacional, a gente tem toda uma reabilitação para a pessoa voltar a trabalhar e voltar a se inserir na sociedade. Porque é importante para as pessoas visualizarem o que é esquizofrenia. Tem essas alterações delirantes do pensamento. Tem as alucinações, que é ouvir vozes ou ter sensações táteis, gustativas, que não estão lá. E também tem um grande retraimento social. A pessoa com esquizofrenia, ela fica mais retraída. Ela tem muita dificuldade de estabelecer contato. E isso progride. Agora, o que é preciso para as pessoas entenderem, né? É difícil você visualizar o que é isso, né? O que é esquizofrenia. É entender que a fase aguda, ela dura algumas semanas, alguns meses. Mas a maior parte do tempo, as pessoas têm os seus sintomas razoavelmente bem controlados, para alguns totalmente remitidos. E mantém um pouco desse retraimento. O retraimento é uma coisa difícil de tratar. Por que é que... Quais são os efeitos colaterais? Por que é que, frequentemente, o esquizofrênico para de tomar o remédio? Ah, essa é uma ótima pergunta, Jô. Porque, é assim, primeiro, para você entender que aquilo é uma doença, dá um certo trabalho. Até nesse sentido que a gente escreve muito e está nessa situação aqui, como no seu programa. É difícil para os pais e para o portador entenderem que aquilo é uma doença. Antes de chegar no médico, já passou em benzedeira, em padre, não sei o quê e tal. Porque as pessoas têm muita dificuldade de perceber que aquilo pode ser uma doença. É muito estranho o filho, que estava funcionando normalmente, começar a falar coisas sem sentido, que é o caçamento do pessoal. Porque a esquizofrenia se manifesta, geralmente, na adolescência. A adolescência e começo da idade adulta. E aí, o próprio, até a família entender que aquilo realmente é uma doença e que tem um remédio que trata, demora um pouquinho. E aí você tem algumas gerações de remédios, o que a gente chama de primeira geração, que dá um efeito colateral muito chato, um enrijecimento do corpo, como se fosse um Parkinson induzido pelo remédio. E aí tem os de segunda geração, que são medicações muito mais, são tão efetivas ou até um pouco mais efetivas, mas que não produzem tantos efeitos colaterais. Mas, para você ter uma ideia como isso é importante, as medicações de primeira geração, sabe aquela história de louco babante? Que você ia em manicômio, você via um monte de gente salivando muito, era um efeito colateral da medicação. Então, as pessoas que tomam medicação de segunda geração, passam despercebidas, trabalham, fazem as coisas, são médicos. Mas não acham que, de repente, estão curadas e aí deixam de tomar o remédio? Isso é muito frequente. Tomar remédio cronicamente é muito chato para qualquer um. Para hipertensão, para diabetes, para a esquizofrenia em específico, porque a pessoa tem dificuldade de saber que aquilo passou, melhorou o sintoma, ela para e dois meses depois recai. Tem vários hipertensos que deixam de tomar o remédio que não, já passou, já... Exatamente. Agora, na adolescência, às vezes, os sintomas da esquizofrenia ou a esquizofrenia é confundida com efeitos de drogas. A pessoa acha que o filho está se drogando, alguma coisa assim ou não? É bem comum, viu, Jô? Quando começa na adolescência e você tem uma mudança de comportamento, né? Quando você está nessa transição para a idade adulta, começa a se vestir diferente, começa a ficar um pouco confrontando os pais e tal. Algumas pessoas começam a ficar mais diferentes ainda e é interpretado como uma adolescência normal, mas a pessoa, na verdade, está desviante. Tem algumas crenças, universo paralelo, alguma coisa, fica meio estranho e aí depois aquilo vira uma crença profunda. E é essa hora que é a hora que a gente tem que tratar o mais precoce possível. Isso é importante ressaltar que a doença pode ser progressiva, é grave, mas se tratada precocemente e a pessoa tomar a medicação regularmente, fazer as terapias, você tem evoluções muito boas. A gente trabalhando, eu brinco que tem um... Eu coordeno o programa de esquizofrenia da Escola Apareceu de Medicina e tem um dos portadores que publica mais artigos que a maioria dos meus mestrandos. Ele é mestrando. Então, eu falo, olha, está vendo? Isso aqui é uma doença, mas compatível com uma vida razoavelmente normal. Eu já entrevistei um portador de esquizofrenia que absolutamente tranquilo, útil à sociedade, né? Porque a incapacidade de produzir é um sintoma também da esquizofrenia. Produzir, eu digo, integrado na sociedade, né? Exato. Pelo retraimento social e por alguns, às vezes, sintomas esses de delírio e alucinação que ficam muito tênues, isso faz com que a pessoa tenha muita dificuldade. Agora, o que é importante é o seguinte, quando ela para a tal do remédio, como a gente estava falando, ela tende a ter uma recaída. Sintomas bem intensos. A cada recaída, ela volta um pouquinho diferente. Nesse sentido, a parada do remédio é gravíssima. E aí, agora, você tem novas medicações injetáveis que permitem você tomar uma injeção por mês. Isso ajuda bastante, porque o pai não fica naquele desgaste. Ah, filho, você tomou o remédio, não tomou. E isso facilita bem. Botou na boca, fingiu que engoliu, não engoliu. Exatamente. E a inteligência do esquizofrênico, na média, é uma inteligência superior, média ou inferior à média? Então, quando a gente fala de média, ela tende a ser um pouquinho abaixo da média. Mas, obviamente, que você tem alguns destaques, como o prêmio Nobel. É aquele matemático lá, como é o John Nash. Ele é uma pessoa de uma inteligência superior, uma doença relativamente grave, né? Quem viu o filme vê as alucinações como são intensas e duram o filme inteiro. Mas que continuou produtivo. Ele até tem uma evolução que, comparado com alguns portadores, é até bem pior do que a gente vê atualmente. Porque ele fica internado várias vezes, ele tem que sair do trabalho por um tempão e tal. Eu pedi para a gente gravar um depoimento do Bruno Galhaço, que interpretou um esquizofrênico na novela. Vamos ver, por favor, Bruno. Boa noite, Jô. Boa noite, Rodrigo. Então, na época que eu fiz o Tarso, de Caminho das Índias, eu vou contar uma historinha. Eu estava andando na rua, a novela estava no meio, e um garoto me parou. Ele falou, pô, Bruno, você está fazendo um esquizofrênico, como é importante para mim. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu sou esquizofrênico. Tomo remédio, faço tratamento. E eu queria te agradecer. Porque eu sempre tive preconceito. Ele tem esquizofrenia, assim, menino. E hoje, eu me sinto bem para falar para você, para falar para os meus amigos, que eu sofro com isso, mas que eu tomo medicamento e eu posso ter uma vida saudável. E ele falou uma outra coisa muito importante. Eu quero falar para as pessoas que eu tenho esquizofrenia porque eu quero, pelo menos, ter os mesmos direitos que os deficientes físicos. Isso me marcou muito. E é a prova de que é muito importante a gente falar sobre esse tema, para acabar com todo tipo de preconceito que tem e possa vir a vida. Valeu. Tá bom, obrigado. Obrigado, Bruno. E manda um beijo para sua mulher, que é realmente maravilhosa, tá? Você está lançando aqui, pela Arte Média, Razão, Entre a Razão e a Ilusão, que eu acho que é uma definição perfeita, né? Para a esquizofrenia, achei. Realmente é um achado sensacional. E também com a colaboração do Jorge Cândido de Assis, Cecília Cruz Vilares e você, Rodrigo Afonseca Bressan. Mas, qual é a... Existe uma diferença e qual é a diferença e como se distingue o esquizofrênico do bipolar anteriormente com outro nome, né? Maníaco depressivo. Isso. Não sei até porque que trocaram de nome, porque é para dizer a mesma coisa, né? Eu te conto. Se eu puder fazer uma observação, o Bruno fez um trabalho maravilhoso na novela. A gente foi até entrevistado pela Ana Maria junto com ele e tal. E, realmente, o papel que ele teve à novela para o campo foi impressionante. A gente tem várias ações. Essa é uma delas, né? Esse livro é escrito para leigos, não é para médicos, não são os meus artigos científicos e tal. E é escrito por um portador de esquizofrenia. Por quê? Porque eu queria uma linguagem que as pessoas pudessem entender e entender melhor e desmistificar essa história. Ela é uma doença como outra qualquer. Ela atinge um órgão muito nobre, é o nosso cérebro, que determina a nossa capacidade de ir e vir. E, de fato, as pessoas podem cometer algumas coisas, vamos dizer, que são loucuras. Mas, a maior parte do tempo, as pessoas que têm essa doença vivem bem. Elas são razoáveis. Um dos caras mais sensatos no meu grupo é o Jorge. Ele é portador, ele funciona como um ouvidor do programa. E, quando você tem discussões de grupo, ele é extremamente sensato. E também é difícil definir o que é loucura, né? Porque tem muitos que não são portadores e que cometem loucuras. Exato. É engraçado isso. Você pode ter uma doença que, na fase aguda, está associada a autos de loucura, mas você pode não ter nada e bater no teu chefe, porque o teu chefe gritou com você, o teu chefe pode surtar, como você fala, ou dar uma de louco. Então, eu acho bom a gente distinguir essas duas coisas. Isso aqui é uma doença como qualquer outra. Em relação a bipolar... Então, te respondendo. Quando o Kreplin, que é o alemão, que no final do século XIX, começo do século XX, descreveu a esquizofrenia e, na época, a psicose maníaco-depressiva, ele percebeu que algumas pessoas tinham flutuações de humor muito intensas. Tanto pela depressão, quanto ficar muito eufórico, muito exaltado. Na exaltação, você tem sintomas psicóticos. Você pode ter. Então, a pessoa pode ouvir vozes, pode achar que é Deus e tal. E aí, ele chamou isso de psicose. Psicose maníaco-depressiva. E aqui, ele chamou, na esquizofrenia, de demência precoce. Então, eram quadros de indivíduos jovens e que demenciavam e que perdiam rapidamente. Essa mesma separação foi revisitada por vários autores ao longo da história, mas ela tem uma validade importante. E, principalmente, porque você tem remédios que funcionam bem aqui, que são os antipsicóticos. E, na psicose maníaco-depressiva, você usa o lítio. O que é importante também é que os antipsicóticos funcionam nas duas doenças. Sim. Então, quer dizer, dá para você separar como definição o que é o maníaco-depressivo, o que é o bipolar e o que é o esquizofrênico. Não é todo esquizofrênico que é bipolar. Agora, para terminar, eu queria fazer uma pergunta em relação ao negócio de ouvir vozes. Então, você pega Joana d'Arc. Joana d'Arc podia ser, havia possibilidade dela ser uma esquizofrênica? Olha, eu não sou muito familiarizado com a história da Joana d'Arc, mas assim... Você não ouvia vozes, mandava lá ir para a guerra. Isso. Isso é interessante. Alucinações não são próprias só da esquizofrenia. Num quadro de mania, num quadro de depressão, você pode ter alucinação. Tomando uma droga, tomando ayahuasca, uma intoxicação grave de cocaína, você pode ouvir vozes. O padrão das alucinações dentro da esquizofrenia, elas estão muito associadas aos delírios. Então, eu acho que o professor está me perseguindo, vem uma voz e me diz que é melhor sair da sala de aula rapidamente, porque vai acontecer alguma coisa. Então, existe uma associação entre uma coisa e outra. E nós médicos sempre vamos falar, olha, você não está ouvindo a voz de fato. Ou muitas pessoas falam, não, você não está ouvindo a voz e tal. Mas não é verdade. Na verdade, a pessoa está ouvindo a voz. A voz é produzida dentro do cérebro dela. E tem estudos mostrando isso com muita clareza. Se você puser alguém num aparelho de ressonância funcional, que mapeie a atividade cerebral, durante a alucinação, você consegue discriminar as regiões que estão acesas. Até tem uma história engraçada, porque tinha um colega meu que fazia essas pesquisas, e eu ajudava ele nessas pesquisas. E aí ele falou, olha, esse aqui é o mapa de ativação do seu cérebro durante a alucinação auditiva que você tem. E aí o portador falou assim, então é verdade? Todo mundo dizia que eu não tinha esse negócio. É lógico que é verdade. O fenômeno existe. A única coisa que não é correta é que não vem de fora da cabeça. Ele é fruto da doença. E a doença está associada em não perceber que aquele fenômeno é dele mesmo. Bom, eu conversei aqui, aliás, tomei uma aula aqui maravilhosa do psiquiatra Rodrigo Bressan. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado. Obrigado.